você acompanha a partir de agora o programa Viver Betânia apresentação Padre Vicente produção Web Rádio Betânia Alô você, bem-vindo, bem-vinda é o nosso programa Viver Betânia comigo, Padre Vicente da comunidade Betânia chegando até você abraçando você você sabe, o abraço é o grande sinal do acolhimento que fazemos em Betânia então, sinta-se abraçado no início do nosso Viver Betânia lembramos o preciosíssimo sangue de Jesus e lembramos esse Deus que deu a vida por nós e, porque deu a vida derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos a palavra diz fomos resgatados por um preço muito alto o preço do sangue do Redentor que ao longo desse programa possamos refletir sobre o maior amor do mundo que foi o de Jesus por nós que entregou a sua vida por cada um de nós entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter mais vida vamos de música ministério, adoração e vida cantam Deus vai me segurar e daqui a pouco a gente volta Grandes milagres são os detalhes a esperança faz cada dia acontecer nem tudo eu posso ver mas sei que posso crer quão detalhe está é o autor da minha fé posso perder o chão tudo se abalar firmarei os meus pés nessa rocha eu fico em pé se o barco estiver naufragando no mar e o meu Deus me chamar sobre as águas vou andar ao lado dEle prosseguir, confiar desbravar o impossível e se o gigante mar se agitar Deus vai me segurar uma palavra uma resposta apenas um olhar teus cuidados teus cuidados vim buscar sei que o teu melhor jamais me faltará mas tua vontade o pai é que vai me sustentar posso perder o chão tudo se abalar tudo se abalar firmarei os meus pés nessa rocha eu fico em pé se o barco estiver naufragando no mar e o meu Deus me chamar sobre as águas sobre as águas vou andar ao lado dEle prosseguir confiar Deus bravar Deus bravar Deus bravar o impossível e se o gigante mar se agitar Deus vai me segurar Deus vai me segurar sobre as águas sobre as águas vou andar e se o gigante mar se agitar Deus vai me segurar oh 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 Acesse betânia.com.br E saiba mais sobre a vida e obra do nosso saudoso Padre Léo Estamos juntos e estamos de volta Vamos orar? Nosso Senhor e nosso Deus Autor e fonte de toda bênção e toda graça Nós te louvamos e te bendizemos Porque em teu Filho Jesus salvastes o mundo Salvastes a cada um de nós Te louvamos e te bendizemos Porque nele, por ele, por causa dele Tudo criastes E ao nos criar Nos renovas A cada dia Porque todos os dias Tu nos crias Tu nos fazes Estar diante Da tua presença Da tua palavra criadora Da tua palavra transformadora Que é o próprio Cristo Verbo de Deus Verbo de Deus Por isso nós te pedimos Que em nome de Jesus E na força viva do Espírito Cada um de nós Possamos nessa noite Abrir o nosso coração E permitir Que através da aceitação de Jesus Da acolhida de Jesus Do sim a Jesus na nossa vida Possamos ser libertos De toda a ação do inimigo De todas as investidas do maligno De toda a ação do mal Contra nós Sobretudo venha Senhor nós te pedimos Venha Espírito Santo Nós te pedimos Sobre a nossa mente A nossa mente que é um campo de batalha Quantas e quantas vezes Perdemos a luta, a guerra Em relação ao mal e ao pecado Na nossa mente E nos deixamos Desviar Pelas investidas do mal Pelos maus pensamentos E por tudo aquilo Que somos todos os dias Bombardeados Através dos meios de comunicação Através das ideologias Que vão entrando no nosso subinconsciente Do nosso subconsciente E infiltrando no nosso inconsciente E que vai nos fazendo Com que Pouco a pouco A gente vá se afastando de Deus E se aproximando do pecado A nossa mente é um campo de batalha É um campo de guerra Por isso vem Espírito Santo E em nome de Jesus Liberta-nos Liberta-nos em Jesus Porque No preciosíssimo sangue do Senhor Derramado por nós Nossa vitória Já é Fato É real a nossa vitória E nós tomamos posse dela Por isso vem Senhor E nos liberta Livrando-nos de todos os males De todos os perigos E por extensão Entregamos Toda a nossa família Toda a nossa casa Nossos filhos Nossos netos Aqueles que trazemos agora No nosso coração E que sabemos Senhor Muitas e muitas vezes São presas fáceis Do inimigo Por conta dessa guerra Travada na mente E no coração Estamos em luta Em combate Como ensinam Tantos santos e santas de Deus Por isso vem Espírito Santo E nos fortifique Para que nós possamos Todos os dias Dizer sim a Jesus Porque esse é O nosso chamado Essa é a nossa vocação Nossa vocação Se resume nisso Um sim Real Concreto Todos os dias A Jesus Todos os dias Como nós fazemos Senhor Nós somos convidados A todos os dias Na Eucaristia Quando É levantado O corpo e o sangue De Cristo Dizermos sim Senhor Vem sobre nós Nós te aceitamos Te acolhemos Como Senhor e Salvador Da nossa vida Lava-nos Senhor Com teu sangue Cura-nos Senhor Com teu sangue Renova-nos Senhor Com teu sangue E liberta-nos Em nome de Jesus É isso que te pedimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eliana Ribeiro Canta agora Para nós Leva-me Além Canta Eliana Grande Amiga De Betânia Nos dias Difíceis Da vida Quero enxergar Degraus De santidade Os obstáculos Quero vencer Pelo desejo De ser Mais de ti Em cada Detão Quero sentir A tua mão de pai A me mudar Para tornar-me O que devo ser E levar-me Mais perto De ti Não quero parar Nem vou desistir Quando eu achar Que eu não posso E a força acabar Sustenta-me Não quero parar Nem vou desistir Nem vou desistir Quando eu achar Que eu não posso E a força acabar Sustenta-me Leva-me além E firma os meus passos Na tua vontade Senhor Pois tudo que eu quero É ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me E santifica-me E santifica-me Seja o sentido De tudo Em minha vida Senhor Leva-me além Supera o que me falta Com a força do teu amor Leva-me além E firma os meus passos Na tua vontade Senhor Pois tudo que eu quero É ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me E santifica-me Seja o sentido De tudo Em minha vida Senhor Leva-me além Supera o que me falta Com a força Do teu amor Leva-me além E firma os meus passos Na tua vontade Senhor Pois tudo que eu quero É ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me 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 Seja o sentido De tudo Em minha vida Senhor Seja o sentido Seja o sentido Senhor Continue conosco O programa Viver Betânia Está de volta Estamos juntos Estamos de volta Trago agora Um dos nossos contatos Betânia Um dos nossos recantos Para que você possa Nos ajudar Isso mesmo Para que você possa ser Providência de Deus Para nós Precisamos de você Para continuar acolhendo A cada um que vem até nós Como o próprio Cristo Trago hoje O recanto de Lorena Fica na estrada Santa Lucrécia Sem número O CEP 12-600-970 CEP 12-600-970 Caixa postal do recanto de Lorena 82 Caixa postal 82 O telefone de Lorena Para você poder entrar em contato Tirar dúvidas sobre o pré-acolhimento Que acontece toda quinta-feira E assim se inteirar conosco Telefone 12-3157-83-17 Vou repetir 12-3157-83-17 O e-mail do recanto de Lorena Lorena Arroba Betânia O e-mail do Brasil Agência 2629-8 Conta 13.000-1 Assim você pode nos ajudar Com doação por conta bancária Ou por transferência programada Tudo isso nos ajuda muito Sobretudo para as contas fixas De todo mês Você encontrará também no nosso site Betânia.com.br Muito fácil Betânia.com.br Outras agências E outros bancos também Melhor dizendo Para você poder nos ajudar Você encontra lá contas Na Caixa Econômica Federal No Bradesco No Itaú E assim você pode Nos ajudar Conforme a sua generosidade Desde já muito obrigado Muito obrigado mesmo Porque a sua generosidade Salva vidas em Betânia Ajude Betânia a evangelizar Ajude Betânia a acolher O próprio Cristo Que vem até nós Vamos de música Anjos de resgate Cantam Estou aqui E daqui a pouco a gente volta Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Busco ao Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora Esperar Esperar Por quem não Me espende Pelos que não creem Eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado Amado e Te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Te adorar Por quem não Te adora Por quem não Te adora Esperar Por quem não espera em Ti Por quem não espera em Ti Pelos que não creem Eu Estou aqui Eu Estou aqui 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 Acolhimento. A cada quinta-feira em nossos recantos, das 14 às 17 horas, acontece o pré-acolhimento, que é aquele primeiro contato para os que desejam restaurar suas vidas. Momento de conhecer o carisma de nossa comunidade e dar início ao processo de restauração. Mais informações acesse betânia.com.br Estamos juntos, estamos de volta. Quero agradecer de coração sua audiência, sua companhia. Que Deus abençoe você, que Deus cuide da sua família e possa conseguir com que você e sua família sejam verdadeiramente libertos por Jesus, libertos através do sangue do Redentor, como nós estamos rezando esse mês. Para isso, receba a bênção de Deus. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, vencer o leão da tribo de Judá, aleluia! O Senhor Jesus Cristo esteja, à sua frente para guiar, atrás para aguardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, abaixo para sustentar. Que Ele volte para você, o seu olhar, o ilumine em seus caminhos e lhes dê a sua graça e a sua paz. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que caia entre nós, do Padre Léo, desça sobre você e sua família, a bênção desse Deus que tanto nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Muito, 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 muito obrigado, porque juntos estivemos em mais um Viver Betânia. Fique na paz de Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Viver Betânia. Apresentação, Padre Vicente. Produção, Web Rádio Betânia. Eu hoje canto um canto diferente, vou cantar a essa gente a alegria de quem crê. Eu hoje canto um canto de paz, quero mostrar que sou capaz de fraternalmente viver. Mente me ver, mente me ver.